Antes de começar o vídeo, eu gostaria de dizer que o novo episódio já saiu, os tempos estão na descrição pra você pular caso já tenha assistido o anterior, ou então você pode assistir do começo caso não tenha assistido. O episódio novo tá destacado como o novo na descrição, aproveite o vídeo porque esse anime tá épico demais. O episódio começa com dois alunos caminhando sobre a escola e todo mundo achava que os dois eram um casal, e eles são tão popular que ninguém ousa em falar com eles, eles são os presidentes do conselho estudantil. Suzune no Kami e Ryuzen Kazuki, eles são os mais descolados da escola, no mundo sempre existirá pessoas que são o centro das atenções. Já o nosso protagonista o Zato é o oposto disso, ele é só um estudante comum que ninguém liga, mas ele tem um bom coração, ele tava caminhando pela escola até que ele viu alguns pássaros abandonados, ele cuidou dos pássaros pra que eles crescessem grandes e fortes. O problema dele é que ele sempre esteve esperando algo especial acontecer com ele, ele sempre quis ter uma vida extraordinária e fantástica. Começou então uma chuva do caramba, e na hora de ir embora da escola, ele percebeu que algum trombadinho roubou o guarda-chuva dele. O cara deu azar demais, além de ser escomungado sofre bullying, mas tinha um guarda-chuva lá de outra pessoa, e a regra é clara, se roubaram você, você rouba o próximo. Mas não, isso não é a coisa certa a se fazer, ele vai acabar se envolvendo em problemas. Foi aí que ele se sentou, e pensou que se pudesse usar magia, isso não seria nenhum problema pra ele, mas é uma pena que magia não existe nesse mundo. Ele ficou horas e horas esperando a chuva passar, só que as horas foram se passando, e nunca parava de chover. Foi aí que chegou a presidente do conselho, a própria Suzune, que percebeu que ele tava sem guarda-chuva e não ia conseguir ir embora. Ele já ficou em choque por conversar com uma deusa como ela, e ela não vai deixar um aluno sair dessa maneira no meio da chuva, isso prejudicaria a dignidade da presidente do conselho, então ela não vai permitir uma coisa dessa. Foi aí que chegou o presidente do conselho, Kazuki, ele vai emprestar o guarda-chuva reserva dele pro Zato, nisso dá pra ver que os presidentes do conselho são gente boa demais. O Zato até percebeu que o Kazuki sabe o nome dele mesmo nunca tendo conversado com ele, pra você ver como é que os caras são firmeiros e gente boa demais. O Kazuki então emprestou o guarda-chuva pro Zato, e ambos são pessoas legais, e eles até estão se chamando de apelido, porque já que eles são da mesma turma, não precisa de tanta formalidade. Agora todo mundo vai aproveitar pra ir embora juntinho. E o Zato tá achando que isso é um sonho, ele tá ao lado de pessoas intocáveis, pessoas extremamente populares na escola, e de repente ele vai pra casa junto com os mais populares. Amanhã na escola ninguém vai acreditar, todo mundo vai ficar com inveja. Então eles foram caminhando pra casa embaixo da chuva, um pé de água violento caindo, e enquanto ele conversava com os presidentes, ele mesmo disse que achava que os dois eram metidos. É aquele papo né, antes de te conhecer, eu achava que você era metido. É normal, mas até eles mesmo não entendem o porquê que ninguém fala com eles, eles se sentem meio esquisitos lá na escola, mas tá de boa. O que importa é que eles são sim gente boa demais, mas pro Zato eles eram inacessíveis, era impossível falar com eles. Eles são descolados demais, sem contar que a Suzune não é uma aluna comum, ela é a melhor aluna da escola com todas as notas perfeitas. Então todo mundo na escola, tanto os meninos quanto as meninas, acham que ela é uma divindade ou algo do tipo. Daí no meio do rolê, o Zato perguntou se os dois estavam namorando, porque esse é o boato que tá circulando na escola, mas não, eles são apenas amigos. E eles passam bastante tempo juntos pelo fato de trabalharem juntos no conselho estudantil, então é normal que pensem esse tipo de coisa. Todo mundo da escola acha que eles estão namorando, e o Zato foi o primeiro que teve a audácia e a coragem de perguntar isso diretamente pra eles. E ele já ganhou moral com a novinha, porque ele teve coragem de perguntar na cara deles. Neles caminharam mais um pouco, e tá todo mundo pensando no que vai fazer depois que acabar o ensino médio, mas ninguém sabe o que fazer ainda. Ninguém sabe o que quer fazer da vida depois que a escola acabar, nem a própria Suzune sabe o que quer fazer, por isso ela fica perguntando pra ver se alguém dá alguma ideia boa pra ela. A caminhada era longa e a chuva não parava, e o papo continuava sendo sobre o futuro. Até que a Suzune disse que sentia que esse mundo não era o lugar dela, ela queria viver em um mundo diferente. O próprio Zato também tem esse tipo de sentimento, parece que rolou uma conexão entre o Zato e a Suzune. Do nada um pote começou a entrar em curto, e os presidentes começaram a escutar o som de um sino tocando, um som muito estranho. Mas o Zato não tava escutando nada, só a presidente e o presidente conseguiram escutar o som do sino, e o som tava ficando cada vez mais alto. Tá todo mundo assustado, só que o Zato realmente não tava ouvindo nada. De repente um círculo mágico apareceu nos pés deles, e eles começaram a ser enviados pra uma dimensão alternativa. Eles estão sendo invocados pra um outro mundo, e o Zato sabia disso porque ele gosta muito dessas fantasias. Só que a Suzune tava mais animada ainda com isso, ela tava empolgada pra ser enviada pra um mundo de magia. Ela também gosta desse tipo de coisa. Do nada o círculo sumiu, e eles foram enviados pra outro mundo. Eles acordaram depois de horas em coma, e acordaram direto dentro de um palácio da nobreza. Mas ninguém sabe o que definitivamente é esse lugar, e quem são essas pessoas. E a Suzune tava ainda mais empolgadaça. O sonho dela era ir pra um mundo de magia, e o Zato tava certo. Esse lugar, é o lugar que ela sempre quis encontrar. Então o Rei começou a explicar o que que tava rolando, só que o Kazuki já tava muito puto, o cara tava brabão. Esse Rei é o Rei Lloyd, o Rei do Reino Linger. Eles realmente estão na presença de um nobre de verdade. Então o Rei explicou que eles foram invocados pra esse mundo pra serem grandes heróis. A Suzune tá mais animada que todo mundo, mas a galera realmente tá muito assustada. Esse mundo tá sendo atacado pelo Rei dos Demônios. E sim, existe um Lorde Demônio nesse mundo que precisa ser derrotado. E o objetivo do Lorde Demônio é destruir o reino com a sua tropa de demônios. Ele tá expandindo o poder cada vez mais. Mas os únicos que podem derrotar o Lorde Demônio de uma vez por todas, são os grandes heróis invocados. Só que o Kazuki não tá nem um pouco a fim de participar disso. Ele quer voltar pro mundo dele agora mesmo. Ele tem uma família lá do outro lado. Só que não é possível enviar o invocado de volta pro seu mundo original. Uma vez invocado, já era. É impossível mandar de volta. E o que vai acontecer agora é que eles vão ficar nesse mundo. E vão ter que viver aqui agora em diante. Assim que o Kazuki atacar o Rei, o exército do Rei já apontou as armas pra ele. E ele não tem escolha a não ser obedecer a nobreza. E não adianta começar uma briga agora. Vai ser inútil. O cara tá muito puto. O Rei então caminha em direção a eles. E o próprio Rei se ajoelhou diante dos heróis. Ele precisa da ajuda dos heróis a todo custo. Em um futuro próximo, ele promete que vai encontrar um jeito de mandar eles de volta. Todo mundo ficou curvado perante os heróis. Mas a Suzune quer saber como é que o Rei sabe que eles são os verdadeiros heróis. Eles não sabem nada sobre eles. E foi aí que a serva do Rei explicou que os heróis são indivíduos talentosos. E com um poder natural. Se eles ouviram o sino tocando, isso prova que eles são verdadeiros heróis. E sim, eles ouviram mesmo o sino tocando. Mas o Zato não escutou nada. Isso significa que ele foi invocado pra esse mundo por acaso. Ele é um intruso que foi envolvido na treta sem querer. Então eles foram até uma sala pra medirem as habilidades mágicas que cada um tem. E assim que a Suzune viu o cristal, ela já sabia o que tinha que fazer. Ela tá acostumada com esse tipo de coisa. E o Kazuki percebeu que o Zato não parece estar incomodado por ter sido trazido pra cá. Ele tá bem de boa na verdade, porque esse sempre foi o sonho dele. Só que a Suzune é de longe a que tá mais animada. Então ela começou a medir o seu poder. E assim que ela tocou a mão na bola de mana, uma luz amarela começou a brilhar fortemente. O poder dela tava sendo canalizado na esfera. E essa cor significa que ela tem aptidão pra magia do tipo trovão. E ela tem uma quantidade absurda de mana. Os poderes dela são absurdos. E ela tá toda feliz com esse poder. E agora é a vez do Kazuki. Assim que ele colocou a mão na esfera de mana, a cor mudou pra branca. Isso significa que ele tem aptidão pra magia de luz. Só que ele não sabe o que vai fazer com esse poder. Mas a Suzume sabe que ele pode lançar raio laser e criar espadas de luz. Luz 3, o Kazuki é o que tá mais perdido. Ele não tem noção nenhuma sobre isso. E a habilidade de luz é uma habilidade raríssima nesse mundo. Por fim é a vez do Zato, que foi trazido pra cá sem querer. Mesmo que tenha sido sem querer, ele ainda pode ter algum tipo de magia. Assim que ele encostou no cristal de mana, a cor mudou pra verde. Era uma cor muito linda e chamativa. Assim que olharam pra cara da subordinada do rei, ela tava apavorada. Esse tipo de magia não é nem um pouco normal. Ela já segurou o Zato pelo braço e foi avisar o rei imediatamente. Assim que ela chegou com o Zato na sala do rei, ela foi revelar quais eram as habilidades dele. Todos possuem habilidades incríveis, mas o Zato é diferente. Quando ela disse que a cor do cristal ficou verde, até o rei entrou em choque. Todo mundo ficou se tremendo todo de medo na sala. O rei precisa mandar o Zato pra longe o mais rápido possível. Pra manter ele em segurança absoluta. Nessa mesma hora, uma mulher tava se aproximando da sala do rei. As habilidades do Zato são extremamente perigosas. E é o estilo de mana mais raro que existe nesse mundo. Do nada, a mulher abriu a porta da sala do rei e ela chegou na hora errada. Ela chegou no momento em que não deveria ter chegado. Agora, eles têm um grande problema pela frente. Ela veio pra saber como que foi o ritual de invocação. Ela também quer saber quais são os poderes dos invocados. Assim que ela olhou pro Zato, ele já sentiu uma pressão esmagadora vindo dessa mulher. E ele percebeu que ela é o perigo em pessoa. Mas o rei começou a cobertar o Zato dizendo que ele não tem nenhum tipo de poder. Ele só veio parar nesse lugar por acaso, é só um cara comum. Essa mulher se chama Rosie. E ela faz parte da equipe de resgate do reino. E o Zato ficou apavorado. Ela parece mais uma pessoa que tira vidas do que uma que salva. Foi aí que a subordinada mandou a Rosie até a sala de cristal. Pra ela ver os heróis que foram invocados. E assim que ela começou a caminhar em direção dos heróis. O rei prometeu que ia arrumar um lugar pro Zato descansar. Até que ele soubesse o que fazer com ele. Só que o Zato sem querer perguntou qual que era daquela magia da cor verde. Quando a Rosie escutou isso, ela já ficou frenética. Ela escutou que ele tinha uma magia da cor verde. E assim que ela foi pegar o Zato. A subordinada do rei já lançou uma magia nele. Pra mandar ele pra fora do castelo o mais rápido possível. Ele foi arremessado por uma bolha pra fora. Só que a Rosie já deu um salto em direção ao Zato. Ela vai atrás dele de qualquer maneira. O Zato tava dentro de uma bolha de água. Só que a Rosie conseguiu dar um golpe nele no céu que deixou ele desacordado. E depois levou o corpo dele embora. Isso foi surreal demais. Então a Rosie prometeu que vai levar o Zato. E vai treinar ele pra que ele seja um respeitável usuário de cura. E sim, o poder do Zato é o poder de cura. Os usuários de cura são incrivelmente raros nesse mundo. Depois os presidentes descobriram que ele tinha sido levado. Ele não vai ser morto nem nada do tipo. O único problema é que o treinamento da Rosie é muito pesado. A própria Rosie também é uma usuária de magia de cura. Só que ela pretende treinar ele com seus métodos de treino arcaicos. Métodos distintos. Poucas pessoas sobrevivem ao treinamento dela. Pelo fato de ser muito pesado. Mas se ele treinar certo, ele vai ficar bem. Assim que o Zato chegou na casa dela. Ela explicou pra ele que as habilidades dele são focadas em cura. E a partir de hoje, a equipe de resgate vai ser a casa dele. Ela já chamou todos os subordinados dela. E todos eles chegaram frenéticos. Todos eles dão muito medo. Mas a partir de hoje, começa o treinamento do Zato. O treinamento dele vai fazer ele virar um monstro de tão poderoso. O maior usuário de cura que já existiu nesse mundo. Os subordinados dela já estavam assustando o novato. O Zato já estava ficando com um brioco na mão. Mas esses caras parecem até ser gente boa. Todos eles são subordinados da Rosie. Mas nenhum deles tem magia do tipo cura. Só existem mais outros dois usuários de cura nesse mundo. Por isso, essa habilidade é incrivelmente rara. E a Rosie prometeu que vai ser ela que vai treinar o Zato. A partir de hoje, ela vai ser a mestre dele. Só que o Zato está tão em choque que ele não está nem um pouco a fim de treinar com ela. Mas ele não tem a opção de recusar. Ele vai ter que acertar de qualquer maneira. O Zato está ferrado. Ele com certeza vai passar pelo inferno nesse mundo. E assim que anoiteceu, o Zato foi para o quarto dele para dormir. E ele acha que vai dar tudo certo. Enquanto isso, a Rosie estava pensando em como será o treinamento de um usuário de cura de outro mundo. Com isso, o episódio acaba. E eu gostei bastante desse primeiro episódio. E eu espero que os próximos episódios sejam incríveis. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like bravo para fortalecer. E também não esquece de se inscrever aí, demorou? Então é isso meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima. O episódio 2 começa com o Zato acabando de acordar no meio de uma floresta. E ele percebeu que realmente está em outro mundo. E isso não foi um sonho. Foi nessa hora que a visita chegou. O presidente Kazuki e a presidente Suzune. Todo mundo ficou preocupado por ele ter sido levado à força. Mas o que importa é que ele está vivo. Mas não por muito tempo. Porque o treinamento dele começa hoje. E vai ser hoje que ele vai passar pelo inferno. O treinamento dele vai ser bem rígido. E ele não pode recusar. Ele vai ter que fazer esse treinamento por bem ou por mal. Mas ele também quer ser útil na batalha. Ele quer ajudar os companheiros dele. Então ele vai treinar. Ele percebeu que a Suzune tinha um uniforme muito legal. Ele está naquela vibe de viver um mundo de magia mesmo. Mas o que ele precisa agora é de sorte. A Suzune então foi embora junto com o Kazuki. E parece que a Suzune está tendo uma quedinha por ele. Foi que a Rose apareceu frenética espumando pela boca. Ela não gostou nem um pouco da visita. Ela não quer que ninguém atrapalhe o treinamento do Zato. Ela então entregou um diário para ele. E nesse diário ele vai ter que escrever como se sente todos os dias em relação ao treinamento. E isso vai ser útil. E vai começar o treinamento dos infernos. O Zato então colocou a mão no peito. E esse é o primeiro dia. Ele estava sentindo um calor vindo do peito dele. Isso é a mana dele circulando pelo corpo. Ele precisa aprender a extrair essa mana. Em breve ele vai aprender como se faz isso. Ela então entregou um livro para ele ler e estudar. Mas o livro estava na língua desse mundo. Só que ele conseguia ler porque todos os invocados já vêm equipados com magia de tradução. Ela ensinou para ele tudo sobre o mundo que ele vive. A primeira parte do treino é estudar sobre esse mundo e sobre todos os reinos. E depois de ter estudado bastante começou o segundo dia de treino. Ele correu o dia inteiro. Só que ele não estava aguentando correr. No terceiro dia ele correu mais ainda. Só que os músculos dele não estavam aguentando. E toda vez que ele fraquejava a Rose ficava estressada. Ela então curou os músculos dele para ele continuar correndo. E no quarto dia ele começou a correr com os membros. E ele estava ficando para trás. Ele era o mais lento da turma. Isso é porque ele nem estava aguentando correr mais. No quinto dia ele correu o dia inteiro de novo. O treinamento dele é só correr. No sexto dia ele correu na chuva e na lama. Mas o corpo dele não estava mais aguentando. Foi aí que ele começou a despertar a magia de cura. O treino começou a fazer efeito. No sétimo dia ele correu de novo. E ainda apanhou para a Rose. Ela ficou tão pistolada com ele que decidiu aumentar a dificuldade do treino. Ela começou a arremessar ele como se fosse um boneco de pano. No oitavo dia a mesma coisa. Ele só apanhou o dia inteiro. Mas toda vez que ele apanhava. Ele usava sua própria magia de cura para se curar. Com o corpo recuperado ele começou a correr. Depois disso todos os dias ele correu. Mas ele nunca ficava cansado porque ele sempre curava seus músculos para poder correr mais. Só que o treinamento dele estava ficando cada vez mais hardcore. No décimo primeiro dia ele passou o dia todo fazendo flexão de braço. Ele estava fazendo mais de mil flexões por dia. Só que até agora ele não sabe o motivo de estar treinando. Foi aí que a Rose explicou que ele está treinando para que possa fugir o mais rápido do campo de batalha. E consiga salvar o máximo de vidas possível. E ele está ciente de que vai treinar para isso mesmo. Para salvar as pessoas. No décimo segundo dia o treino se repetiu. Era corrida e flexão. E cada dia ele estava sentindo o corpo dele mais leve. No décimo terceiro dia ele começou a treinar com pesos no corpo. Porque o treino estava fácil demais. No décimo quarto dia o almoço dele sumiu. E ele ficou putaça porque um dos subordinados da Rose comeu a marmita dele. Os dois começaram a se pegar na porrada freneticamente. E o Zato já estava correndo normalmente com o peso no corpo como se não fosse nada. Até que no vigésimo primeiro dia. O Kazuki e a Suzune foram visitar ele de novo. Chegando lá todo mundo percebeu que ele tinha evoluído. Ele estava fazendo flexões de braço com a pedra nas costas. E a Rose estava sentada em cima. O treino dele é violento. Para dificultar um pouco ela colocou outra pedra nas costas dele. Mas enquanto ele se exercitava ele se regenerava. A Suzune estava apaixonada pelo Zato. Porque ela percebeu que os músculos dele estão saltando para fora. Foi aí que o espadachim do reino ficou pistolado com a Rose. Mais uma vez ela está destruindo a vida de uma pessoa. Mas ela quer transformar o Zato no braço direito dela. Ela viu o talento no moleque. Ele é o único que pode sobreviver ao treinamento intenso dela. Ela deu uma pausa para o Zato descansar um pouco. Enquanto isso o espadachim ficou a sós conversando com a Rose. O Zato bateu um papo com a galera. E tanto o Kazuki quanto a Suzune. Estão treinando com o espadachim e estão aprimorando suas habilidades. Juntos deixam a garotinha loirinha que era filha do rei. Uma princesa. Só que a princesinha é gente boa. Ela quer ser amiga dos heróis. E foi por isso que ela preparou uma torta para os heróis comerem também. Todo mundo lá se empanturrando de comida. E foi aí que o Kazuki descobriu que aquele treino do Zato de hoje era um treino mais leve. Ele pega bem mais pesado normalmente. Enquanto isso a Suzune e o Kazuki estão treinando a arte da espada e magia. Mas eles podem parar para descansar quando quiserem. Só a Rose que é um ogro que pega pesado com o Zato. E foi aí que a Suzune começou a explorar a musculatura do Zato. Ela viu que ele está com o abdômen trincado com os braços musculosos. Na real ela está louca para pegar o Zato mas não admite. No começo o Zato teve muita vontade de fugir do treino. Mas com o tempo ele começou a gostar do lugar. O poder de cura dele já está transbordando. Ele quer ser útil para os membros em combate. Depois de muita conversa o cara que tinha comido a marmita do Zato foi levar a marmita para ele. Só que o Zato guardou muito rancor por causa daquilo. Um começou a encarar o outro. E os dois começaram a sair na porrada de forma frenética. Foi aí que todo mundo percebeu que isso faz parte do dia dia normal do Zato. Então está tudo bem. Quando o Kazuki viu isso ele decidiu voltar imediatamente para o reino para poder treinar. Ele está com inveja do nível em que o Zato chegou. Então eles meteram um pé. E durante a noite o Zato foi tomar um banho quente para dar uma relaxada. E tudo que ele consegue pensar agora é na Suzune. Ele percebeu que realmente está muito mais forte do que antes. E esse é o resultado de muito treino. E muita cura que ele usou para se curar durante o treino e ter vigor infinito. Assim que amanheceu o dia. A Rose já acordou puta se espumando pela boca. Ela mandou o Zato sair para fora. Porque é hoje que vai começar o verdadeiro treinamento dele. Ela vai sair para fora da cidade. E vai explorar o mundo lá fora. Eles caminharam para longe da cidade. Até que chegaram à beira de um precipício. Essa floresta está lotada de monstros poderosos. E o Zato só vai poder voltar quando caçar um urso gigante. Ela quer testar qual que é a capacidade dele. Ele não queria ir. Mas ela arremessou ele contra a vontade dele na floresta. O episódio 3 já começa com o Zato caindo de cara na floresta. Mas da altura que ele foi arremessado ele vai acabar morrendo com a queda. A situação ficou embaçada para ele. Então ele começou a usar sua magia de cura no céu antes de cair. E ele começou a tancar a queda na força bruta. O treinamento dele realmente fez efeito. E agora ele está na floresta. Essa floresta é um lugar extremamente hostil que está cheio de monstros perigosos. E ele não vai poder voltar até caçar um grande grizzly. Que é o urso azul. Nessa mesma hora apareceu um urso branco atrás dele. Ele mal chegou na floresta e já está sendo caçado. Ele começou a dar a fuga do urso. E o urso era maior do que ele pensava. Mas com a velocidade atual dele ele conseguia correr mais rápido que o urso branco. A velocidade dele está insana. Mas ele precisa pensar com mais cuidado e agir com inteligência. Então ele parou para peitar o urso na porrada. Ele sobreviveu ao inferno e pode derrotar o monstro desse sozinho. Só que apareceu mais dois ursos azuis. Agora são três contra um. A situação piora um pouco. Ele começou a escutar o som de uma cachoeira e pulou na água para dar fuga. Isso daí os ursos foram embora. E ele saiu do riacho e colocou as roupas para secar. Esse foi o primeiro dia dele na floresta e foi sem sucesso. O treinamento da Rose Sun realmente é um treino muito pesado. Ela está mais é para um ogro do que para uma pessoa. Ele sobreviveu ao primeiro dia. E no dia seguinte ele se preparou para observar o comportamento do urso azul. Para caçar ele no melhor momento possível. Ele se preparou até descobrir onde os ursos ficavam. Do nada ele escutou algo se aproximando no mato. Mas era só um coelho. Então estava tranquilo. Só que o coelho estava com a pata machucada. E por algum motivo o coelho entendia o que ele falava. Ele curou a pata do coelho e ficou tudo tranquilo. E foi que ele voltou para a missão. Só que o coelho não parava de seguir ele nem por um minuto. Enquanto ele caçava o urso azul. O coelho não saia da bota dele. Foi que ele perguntou para o coelho onde é que estava o urso azul. E o coelho sabia exatamente da localização. Ele ficou seguindo o coelho na floresta. Até que descobriu onde era o covil. Os ursos estavam dormindo. E parecia ser uma família de ursos. Agora ele vai estudar o comportamento do inimigo. No terceiro dia ele foi procurar água para beber. E acabou tomando água do rio sem ferver a água antes. E o coelho ainda continuava na bota dele. Enquanto ele observava os ursos. Ele percebeu que os ursos eram fofos. No quarto dia ele ficou com uma dor de estômago sinistra. E mesmo curando o abdômen ele não melhorava. Ele vai ter que aprender a se curar de forma interna também. Ele passou o quarto dia inteiro sofrendo de dor. E no quinto dia o coelho levou ele até um lago com água limpa e potável. Ele poderia beber dessa água tranquilamente. Nessa hora o coelho começou a se tremer todo de medo. E se escondeu em cima de uma árvore. Ele não entendeu o comportamento do coelho. Algo estava se aproximando. Mas se o coelho não tinha medo dos ursos. O que será que poderia estar por perto? Foi aí que ele começou a escutar um barulho de algo se aproximando. E uma gigantesca cobra branca estava andando pela floresta. Só de olhar para a cobra ele percebeu que ela era perigosa. Ele sentia a intenção dela de matar de longe. Ele não deve chegar perto disso. Os dias foram se passando e ele não conseguia se livrar da inquietação de ter visto aquela cobra. E ele continuava observando os ursos. Mas ele não podia voltar para casa sem caçar um urso desse. Hoje é dia de caça. Ele poderia facilmente executar um urso hoje. Mas ele deixou para amanhã. No dia seguinte estava uma chuva do caramba. E o coelho não queria deixar o Zato e caçar os ursos. Ele esperou a chuva passar. E assim que o tempo voltou ao normal ele foi caçar o urso azul. Mas quando ele chegou lá para caçar os ursos. Todos os ursos estavam mortos. A cobra passou por lá e aniquilou todos eles. A Rose Sam vai matar ele quando descobrir que outro monstro tomou a presa dele. E ele sabe que foi aquela cobra. A cobra não matou para comer. Ela só matou por diversão. Só que o filhote acabou sobrevivendo. E assim que o Zato viu o sofrimento do bebê urso. E ele se deu conta de que odeia perder. Ele não queria perder para a Rose. E ele não admite que outra coisa tenha tomado a presa dele. E além disso ele não vai aceitar essa cena diante dele. O bebê urso estava chorando. Ele decidiu que vai se vingar. Ele vai caçar a grande cobra. Enquanto isso lá na casa do Zato. O presidente e a presidente foram lá ver como que ele estava. E quando eles descobriram que ele tinha ido para a floresta. Todo mundo achou que a Rose Sam tinha ficado maluca. Só que por incrível que pareça. A presidente acredita no Zato. Ela acredita que a Rose Sam está fazendo a coisa certa para deixar ele mais forte. Ela acha que vai ficar tudo bem no fim das contas. O Zato começou a preparar uma lança. Ele comeu o rango. E deu uma aquecida antes de ir para a batalha. Foi aí que ele pediu para o coelho levar ele onde a cobra estava. Era só levar até lá. E depois o coelho poderia ir embora. Ele chegar então onde a cobra estava. E o filhote de urso já estava lutando contra a cobra sozinho. O Zato estava morrendo de medo da cobra. Mas ele ainda acha que a Rose Sam é muito mais assustadora que essa cobra. Ele foi para cima da cobra e quase foi devorado. Só que ele conseguiu cegar a cobra do lado direito. Agora a cobra tem um ponto cego. Enquanto ele lutava ele se curava. O objetivo dele é atacar o ponto cego dela agora. Ele foi para cima dela mas a cobra acabou mordendo o braço dele. Ele estava sentindo muita dor. A cobra enganou ele e atraiu ele de propósito. Só que ele conseguiu perfurar a boca dela com a faca por dentro. O problema é que o veneno da cobra começou a fazer efeito nele. A cobra é grande e é peçonhenta e tudo que ele pode fazer é se curar. Quando ele teve dor no estômago ele aprendeu a se curar internamente. Então esse veneno não vai ser nada para ele. De novo ele foi para cima da cobra e o bebê urso começou a ajudar ele no combate. Ele saiu da cabeça da cobra e deu um socão na cabeça dela que fez ela ficar em coma. O soco dele está potente demais. Depois ele deu várias lançadas para acabar de exterminar a cobra. No fim ele venceu a batalha e o bebê urso ficou a salvo e também foi vingado. Mas quando ninguém esperava a cobra se levantou de novo para atacar o Zato. Ele não conseguiu vencer ela completamente. Mas agora ele não vai conseguir mais se mover. E a culpa é da Rose Sun. Assim que ele ia ser exterminado a Rose Sun apareceu no último segundo para acabar com a cobra por completo. Ela estava vigiando o Zato esse tempo todo. Ela já estava pronta para intervir há muito tempo. E o coelho que estava ajudando o Zato era o mascote dela mesmo. Ela já fez tudo de forma planejada. E ela não imaginava que um monstro como esse ia aparecer. Esse monstro é criado pelo exército do rei demônio. Não é um monstro comum. E a Rose Sun colocou ele em perigo de propósito para saber até onde ele iria. O objetivo era ele ganhar experiência contra oponentes fortes. E ela percebeu que ele tinha aptidão para enfrentar uma criatura como essa. E agora o bebê urso também se apegou a ele. O filhote perdeu os pais e agora está sozinho. O Zato vai adotar ele como mascote a partir de agora. E a Rose é tão sinistra que com o braço ela carregou o urso e o Zato de volta para a cidade. E ela ouviu o tempo todo o Zato chamar ela de Ogra. E por isso ele não vai dormir essa noite. Dessa vez ele passou no teste. Voltando da missão. Ela qualificou ele para ficar do lado dela no campo de batalha. Ele foi o único curandeiro que suportou o treino dela. O treino dela é brutal. E ela revelou que o exército demoníaco vai atacar em breve. Com isso mostrou o rei demônio conversando com um dos seus subordinados. E se preparando para atacar o território de Linger. E com isso o episódio acaba. Esse anime está cada vez mais insano. E se você está curtindo esse anime aqui no canal. Deixa um like bravo para fortalecer, demorou? Já aproveita e se inscreve aí também se não estiver inscrito para não perder mais nenhum vídeo. Então é isso meu parceiro. O vídeo fica por aqui. Falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho